Doi a loucura, o vivo a minha vida, o que eu sei a minha vida. Doi a loucura, o vivo a minha vida, o vivo a minha vida, o vivo a minha vida. Doi a loucura, o vivo a minha vida, o vivo a minha vida, o vivo a minha vida. Doi a loucura, o vivo a minha vida, o vivo a minha vida. Doi a loucura, o vivo a minha vida, o vivo a minha vida. Doi a loucura, o vivo a minha vida, o vivo a minha vida. Doi a loucura, o vivo a minha vida, o vivo a minha vida. Doi a loucura, o vivo a minha vida. Doi a loucura, o vivo a minha vida. Amém. 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 Amém.